Música A gente vai percorrer 7 splashes e cada splash desse, ele tem uma temática. O splash do Taiti, ele é o splash mortal. Chop significa crânio esmagado. Isso aí é meio que o efeito que a onda pode fazer na sua cabeça se você levar uma vaca com caldo. Porque o volume da água dela é muito grande e o fundo todo de corais. Qualquer dia é perigoso aqui, mas a parte mais perigosa para mim é a direção do caminho, quando é super oeste. Porque se você não fizer esse balão doeste, então... como uma terça, você vai pegar o rio, com certeza. Um bom amigo aqui, assim. 120 pontos. E agora eu prefiro o helmet. Nós tínhamos um bristhia, que morreu lá. Ele teve um leitico, e eu acho que ele foi sobre a força, a onda foi levada e ele voltou. Ele voltou. E então, ele teve dois vertebrais. O corpo doente não pode mover, mas o corpo doente não pode sentir. Só uma onda foi levada, sabe? Porque tinha uma das fol mesas para passar. É ещеermal o착! Vamos lá,ltry! Olha, olha aí. Viva! Vamos lá! É verdade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto